Eu quero é beleza, carai. Eu quero é corpo. Eu quero é corpo. Isso. Eu quero é beleza. Toma, beleza. Eu quero é close. Toma mais close. Isso. Toma close. Toma close. Close, carai. Acertou. Tá pegando fogo, bicho! Sai daqui, seu demônio. Morre! Vai tomar seu rabo. Quando vai dar? Agora eu vou dar. Para com essa porra, hein? Um, dois, três. Vai, filhão! Cinco minutos de beleza. Eu quero é close. Eu quero é mais close. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Esse aí, eu estou aqui. Você tem excited! Tem que estar aqui, seu tempo. Aca upside circula. Bom dia, oi. Gente aus, como é? Bem quando müsste um bom? Tá pegando fogo, bicho! Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Caramba, eu sou um merda, meu irmão. Eu tô brabo. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Puta piada! Ai, misericórdia! Chega! O que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? 여러분, você sabe? É. Você sabe? Irineu, você não sabe nem eu. Caralho, sem nexo. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. No cauteou, me tonteou. Veio a tona, fui a lona, foi que eu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor.